Bom dia pessoal, estamos aqui em São Paulo, quarta-feira de cinzas, depois de um carnaval que foi muito animado, com muita gente na rua, muitos blocos aqui em São Paulo, mas no final da noite de ontem nós vimos aí todo mundo muito perplexo com a postura do presidente da república, Sr. Jair Bolsonaro, que resolveu apoiar a convocação de um ato feito pela extrema direita contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. É uma postura extremamente grave do Sr. Jair Bolsonaro ao incentivar uma manifestação contra dois poderes legitimamente constituídos. Sr. Jair Bolsonaro, ele demonstra mais uma vez a sua irresponsabilidade, ou pior que isso, uma articulação no sentido de uma espécie de golpe, uma tentativa de fechar ou cercear as atividades do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O fato é que esse governo é um rotundo fracasso, é um governo que não consegue tomar nenhuma medida em benefício do povo brasileiro. E nós estamos vendo as coisas se deteriorarem rapidamente no país. O desemprego que continua alto, a precarização do trabalho, as pessoas que conseguem o emprego trabalham menos horas do que gostariam de trabalhar e ganham muitas vezes menos do que o salário mínimo. Ou seja, são verdadeiros bicos precarizados, agora chamados de aplicativos, empreendedorismo. Na verdade, é precarização do mercado de trabalho. Então, as pessoas ganhando menos, desempregadas, os programas sociais abandonados, como o Bolsa Família, que existem milhões de pessoas na fila, esperando uma chance de obter algum recurso do Bolsa Família, porque a miséria vem aumentando no país. E outros serviços, como por exemplo o INSS, que não pagam as pessoas que têm direito de se aposentar ou de receber qualquer benefício. Criaram uma fila com mais de quase 2 milhões de pessoas. Então, é uma situação grave, é uma situação muito difícil que vive o país. As contas externas estão péssimas, o Brasil tem um saldo negativo nas suas contas e não existe perspectiva de melhorar. O Paulo Guedes vive falando que precisa fazer reforma, fazer reforma. Já fez a da Previdência e não aumentou o investimento. Não houve investimento estrangeiro. E agora, a desculpa que eles vão arrumar é o coronavírus. É a desculpa da epidemia que acontece lá na China. Ora, a situação do Brasil é calamitosa. Sem dizer que é um governo desmoralizado. Onde é evidente as ligações da família Bolsonaro com os milicianos. Aliás, o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro, tentou fazer um enquadramento do nosso querido Lula na Lei de Segurança Nacional por Lula ter dito essa verdade. Que existem ligações da família Bolsonaro com os milicianos do Rio de Janeiro. Milicianos que teve um caso de um deles agora que foi morto na Bahia. Eles tentam criar uma história responsabilizando o governo de Rui Costa. E, na verdade, é um camarada que não só foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro, como teve a sua mãe, a sua esposa contratadas no gabinete dele. Para a gente ver o grau de... E foi visitado também na prisão pelo Flávio Bolsonaro. Então, minha gente, é um governo que está absolutamente desmoralizado. No carnaval, em todo canto que a gente andava, a gente ouvia lá um fora Bolsonaro, o chega de Bolsonaro, ou outras palavras ainda mais agressivas. O fato é que nós estamos vivendo essa decadência do governo. E como o governo está decadente, ele tenta resolver de que forma? Fazer uma manifestação para tentar diminuir a atuação do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que reagir contra isso. Nós não podemos deixar essa coisa passar em branco. Porque, na verdade, eles querem impor um sistema autoritário no país que só vai favorecer aos grandes interesses dos bancos. Que, aliás, o lucro dos bancos em 2019, dos cinco principais bancos, chegou a 100 bilhões de reais. Estou falando do lucro dos bancos. Cinco bancos, 100 bilhões de reais. Que é o que o sistema financeiro chupa da sociedade, certo? E distribui para uma nata, para uma pequena elite, certo? Que vive desses rendimentos. Enquanto a grande maioria dos brasileiros está vivendo de mal a pior. Então é hora da gente reagir contra isso. Nós temos que fazer uma grande manifestação contra essa ideia deles, essa manifestação deles. Nós temos que responder à altura. Aqueles democratas, aqueles que enxergam que é fundamental ter a democracia no Brasil, tem que se manifestar. Tem que ir às ruas, tem que ir às tribunas, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores. Nós temos que dar uma resposta a esse indivíduo que quer criar um sistema no Brasil antidemocrático, autoritário, cujo objetivo é cercear as liberdades e permitir a exploração do povo brasileiro cada vez mais. E também a exploração do país, particularmente pelos Estados Unidos. Que nós já vimos os amores do Jair Bolsonaro ao Donald Trump, à bandeira americana, que ele até bateu continência. A gente não pode se esquecer disso. Eles estão entregando a Petrobras aos pedaços, certo? Querem fazer, dividir a Petrobras em várias unidades, vender essas unidades. Nós já fomos à justiça contra isso. Os petroleiros fizeram uma greve de 19 dias denunciando. Foi uma greve com resultado importante. O Tribunal Superior do Trabalho teve que reabrir as negociações. Então, são momentos de luta do povo brasileiro. E nós temos que transformar essa luta num patamar, colocar essa luta num patamar superior para que a gente breque as investidas desse governo. Cada dia que esse governo sobrevive, é um prejuízo a mais para o povo brasileiro. O povo brasileiro não tem nada a ganhar com Bolsonaro no governo. Não tem nada a ganhar mais com essa turma. É necessário uma ação forte. E nós temos que entrar fortemente respondendo a esse ataque das forças antidemocráticas no país. Minha gente, quarta-feira de cinzas. Vamos voltar para a luta. Vamos voltar ao trabalho. Que o Brasil precisa de ter uma resposta da democracia. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela atenção.